Com tecido, linha e agulha nas mãos, cerca de 30 mulheres seguiram passo a passo o curso ministrado por Nazaré. Então, olha esse aqui no meio. Certo, no meio. Certo, acerta a pele. E o resultado não poderia ter sido diferente. Foi ótimo, foi maravilhoso. Elas fizeram coisas muito bonitas em pouco tempo, que nós temos só uma semana para fazer. Mas foi muito aproveitado, muito mesmo. Gostei muito da turma e eu estou muito feliz. Pelo menos elas aprenderam e eu também aprendi muita coisa com elas. E eu tenho certeza que daqui a pouco elas vão continuar fazendo e ganhando seu dinheiro também. Que elas aproveitem esse aprendizado, que façam um bom aproveito e que agradeçam outras pessoas na frente. Que incentive tudo isso, que seja bem-vindo para elas e para a gente também. O curso, denominado por Reciclável de Tecido, teve a duração de 20 horas, com início no dia 26 de agosto e término no dia 30, através de uma iniciativa da Associação de Moradores da Folha 7. O objetivo da associação foi oferecer às senhoras do bairro uma forma simples de aumentar a renda familiar. Nós temos aquelas pessoas que moram no bairro, idosas, senhoras, donas de casa e jovens que ainda não estão no mercado de trabalho. E a gente pega essas pessoas, põe elas dentro da sala de aula e ministra o curso para elas, proporcionando para elas, depois do curso, um certificado. Qualificando ela para o mercado de trabalho e ela já sai daqui, além de um certificado, pronta para exercer uma função lá fora. Ela pode trabalhar de empregada, ela pode montar seu próprio negócio, ela pode trabalhar a partir de casa, sendo que ela vai ter uma renda. Para o curso sair do papel, a associação contou com parcerias. Ele é um curso do PAC, da Caixa Econômica e do Governo Federal, com parceria com a COSAMPA e a SOMEC. A SOMEC é que traz o instrutor, traz o lanche, traz o material, tanto o didático como o material, para a gente poder confeccionar os nossos trabalhos, que nós estamos confeccionando fuchico e flores, design nas roupas, em sapatos, em sandálias também. Tudo a gente procura, de cada coisa a gente procura fazer um pouquinho. E com o material nas mãos, as alunas usaram e abusaram da criatividade.